A Conexão Itajubá está recebendo a Adriana Dias, que é do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que vai participar, vai fazer a capacitação Ela Pode na FEMF. Adriana, é um grande prazer estar conversando com você. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Ronaldo, também por ter convidado a gente a participar da FEMF, né? Décima sétima. É um prazer estar aqui. E também cumprimento o professor Ronaldo Abranges, que é o dono da FEMF. Coordenador, produtor, secretário e por aí vai. Oi, Isa. Bom dia. A comunidade é a dona da feira, né? Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes, internautas. É um prazer estar nas ondas da Panorama. Bom, eu vou pedir pra o Ronaldo falar mais uma vez, rapidamente, bem rapidamente, da feira. Qual é a proposta da FEMF pra esse ano? A feira, na sua décima sétima edição, ela vem com o tema Negócio 4.0. Exatamente para poder, de uma certa forma, ajudar a comunidade a entender, a compreender e aproveitar a oportunidade dessa nova revolução que é o que nós chamamos hoje de 4.0. Envolvendo as principais áreas que geram realmente um impacto econômico, social na nossa região, que é a indústria, agronegócio, varejo e serviço. E aí você, numa outra oportunidade, você trouxe o pessoal que vai fazer o Espaço Equilíbrio. Exatamente. Que é uma coisa assim, meio zen, pro pessoal chegar. Que é uma necessidade hoje, principalmente no mundo corporativo. Lembrando que nós estamos na décima sétima edição, Porém, a partir dessa edição, a décima sétima, a feira passa a ser uma feira empresarial. Que até então era uma feira acadêmica. Então, a partir desse ano, já temos lá definido aproximadamente 30 empresas dentro do conceito 4.0. Ou seja, o que de mais avançado temos de tecnologia, que Itajubá desenvolveu, que Itajubá tem pra fornecer soluções. E dentro dessa nova realidade, o Espaço Equilíbrio vem também atender uma demanda, uma necessidade, principalmente do mundo corporativo, em função aí do estresse, das dificuldades, pra amenizar, né, toda essa estresse que o mundo hoje acaba gerando. E dessa vez você traz a Adriana Dias, que é do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Adriana, eu queria que você falasse um pouquinho desse instituto. Qual é o objetivo dele? O Instituto Rede Mulher Empreendedora, Otávio, ele é um braço social da Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede de apoio ao empreendedorismo feminino. Então, hoje o instituto foi fundado há dois anos atrás, e hoje a gente tem apoio do Google pra transformar a vida de 135 mil mulheres brasileiras, através das nossas capacitações. Essa é a meta ou isso já foi conquistado? Isso é a meta, até o final do ano que vem. Só? Até o final do ano que vem, só? É pouco tempo, não é não? Pra 130 mil. Desafio é grande mesmo. Desafio é enorme. Agora, quantos vocês já conseguiram? Eu não tenho esse número atualizado, a gente já passou dos 50 mil, eu acredito. Menos mal, já tá quase na metade. É. E nós estamos também aumentando o número de multiplicadoras. Hoje a gente tem mais de 200 multiplicadoras. A ideia é a gente ter mais mulheres multiplicando as capacitações pelo Brasil inteiro. Mas ela capacita em que área? Na área empresarial, na área patronal, na área funcional, na área doméstico? A gente tem, dentro da capacitação, conteúdos que abordam empregabilidade e empreendedorismo. Então a gente vai falar de marca pessoal, de finanças também, finanças pessoais e finanças pra negócios, vendas, negociação, networking, como criar redes que são estratégicas e potencializam a vida dessas mulheres. A gente vai falar de liderança feminina e de ferramentas digitais também, pra vida e pro negócio dela. Isso é o que vai acontecer aqui? Acontece, é o padrão da capacitação que acontece no Brasil todo. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O Instituto é de sede no Brasil, é sede em São Paulo? Sede em São Paulo e atua no Brasil inteiro. Pô, muito bacana. Agora, em torno de quantas mulheres, ele é voltado exclusivamente pras mulheres? Só pra mulheres. Quantas mulheres, você disse 50 mil, esse que é o número já de atualizações? Eu acredito, eu não tenho as últimas atualizações, porque a gente tem capacitação o dia todo, todos os dias, no Brasil inteiro. Então, eu não tenho esse número nesse momento, mas a gente atingiu milhares de mulheres. Você tem capacitadores no Brasil todo, né? No Brasil todo, todos os estados. Olha que bacana. Todos os estados do Brasil. Que rede, hein? É uma rede muito grande, super potente. A gente ficou muito feliz de estar fazendo essa parceria. Lá no ano passado, a gente já tinha identificado essa oportunidade. Então, a feira é um ambiente que busca, através de vários meios, proporcionar à nossa comunidade situações para que ela realmente desenvolva cada vez mais essa cultura empreendedora tão importante para o nosso ecossistema. Então, por isso que, se entrar lá no site da FACES, identificar a programação, nós teremos várias atividades envolvendo públicos diferentes, realidades diferentes, mas sempre buscando desenvolver a cultura empreendedora, que é o foco do nosso ecossistema de inovação empreendedorismo. Adriana, eu queria que você detalhasse, então, passo a passo, o que vai ser oferecido aqui pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora durante a FEMF. A gente vai ter uma capacitação, né, no dia 8, das 13 às 22 horas, são 8 horas de capacitação. Em que? E a gente tem 6 palestras. A primeira é liderança feminina, depois a gente vai falar de comunicação e criação de redes pessoais, marca pessoal e autoimagem. A gente tem um intervalinho, depois a gente vai falar de vendas e negociação, a gente fala de finanças femininas, finanças para negócios e para a vida dela e a gente finaliza com ferramentas digitais. Olha que conteúdo, né, que oportunidade é a nossa comunidade tem de estar desenvolvendo essa... Isso vai, tudo vai, o Ronaldo, vai ser concentrado no dia 8? No dia 8. É, a gente achou melhor, né, a gente discutiu bem, seria metade do dia 7, dia 8, de repente a gente achou que seria mais interessante. Ô, Adriana, eu sou dona de casa, eu tô aqui em casa escutando a rádio Panorama, ou também sou uma mãe que tô levando o filho pra escola. Objetivamente, aonde que uma palestra ou uma capacitação da rede pode me ajudar? Eu tô aqui, eu tô em casa, mas eu sou, sei fazer bem, salgado. Ô, preciso ajudar meu marido porque as contas da casa estão pesadas, né? Como é que a rede pode chegar junto? É, vamos imaginar que essa dona de casa ou essa mãe, ela tem um negócio. Ela já faz os salgados dela, ela já é protagonista, ela já tem essa visão, consegue vender suas próprias coisas. Ela ainda não sabe administrar o dinheiro desse negócio. A gente vai ajudar. Então, ela quer vender mais, ela precisa de ferramentas de venda. Ela vai receber também dentro da capacitação. Ela precisa conhecer mais gente pra vender mais salgado. A gente vai ajudar nesse sentido também, que ela atinja um número maior de pessoas através de técnicas de criação de rede. Então, com certeza, todas as capacitações dentro desse programa vão ajudar ela de alguma forma. Tanto dentro da casa dela, como um negócio, enfim, que ela tenha... Tudo gratuito. 100% gratuito. Agora, dentro da casa dela, de que maneira? Finanças, né? Administrar o dinheiro dela, saber como gastar, como poupar, como ganhar mais dinheiro, como investir. A gente ajuda mesmo a mulher que não tem ainda, não tem um negócio, ou queira abrir, ou não tem a vontade de abrir, ela vai ter ferramentas pra aumentar. Até mesmo pra poder abrir mais a cabeça, no sentido de identificar a oportunidade, melhorar a percepção de oportunidade. Sim, aumentar a sua empregabilidade também, né? Essa, e no que diz respeito à administração do lar, relação filho, marido, isso a rede também dá algum suporte, ou isso aí deixa... Liderança feminina, né? Uma mulher hoje, ela é sempre o centro da família, ela tem esse papel, essa incumbência. Então, ela já é uma líder, normalmente, dentro do lar. A gente vai dar mais ferramentas pra que ela possa exercer esse papel com mais assertividade. Super legal, e tudo isso no dia 8? Tudo isso no dia 8, lá na FACESM, durante a Feira de Empreendedorismo. Agora, o Adriana, tem pessoas, tem mulheres que não vão conseguir chegar lá no dia 8, né? Como é que ela pode ter ajuda da rede, do Instituto? Ela pode acessar os conteúdos que a gente tem no site da Rede Mulher Empreendedora, né? Que tem muito conteúdo pra mulher, voltado, enfim, pra negócios, empregabilidade, tem um marketplace pra ela cadastrar o negócio dela lá. Isso é no site da Rede Mulher Empreendedora. E no site do Instituto e do programa também, elapod.com.br, ela tem acesso a todas as informações e conteúdos sobre o programa também. Isso é super legal. Agora, professor Ronaldo, para que as pessoas participarem desse espaço, precisa fazer inscrição? Precisa fazer inscrição. E a inscrição é feita, na realidade, a gente tem um link, né? Se ela entrar na página da FACESM, onde é o evento, tem um link, e esse link vai direto para o site do Instituto, que a inscrição tem que ser feita pelo site do Instituto, mas ela, via o site da FACESM, ela consegue esse link, já está preparado, já está lá disponível para quem quiser. Então vamos dar o passo a passo. É via site da FACESM. Isso. Aí entra onde? Se quiser entrar direto, pode também, mas é mais fácil, de repente, entrar, porque lá na programação, onde está essa capacitação, tem um link, já clica lá no link, já entra direto na página de inscrição, ela faz automático. Agora, Adriana, caso as pessoas não tenham a condição da internet, ela pode ter outra forma de se inscrever? Ela chegando na hora lá, ela pode, por exemplo? A gente tem um número limitado de vagas devido ao espaço que a gente tem disponível. Então ela precisa passar por esse processo de inscrição. Então, se ela não tiver acesso à internet, a gente pode viabilizar o meu telefone. Sim, por favor. Eu recebo as inscrições, se ela quiser, através do WhatsApp e auxilio nesse processo. Eu sempre divulgo o meu celular, o meu WhatsApp, quem precisar e tiver essa dificuldade, pode fazer a inscrição comigo, para não deixar de participar. Que é? É 12-996-50-50-57. Pode falar comigo mesmo. 12-996-50-50-57. Maravilha, maravilha. Aí, professor Ronaldo, vamos repetir as datas da FEMF? Dia 7 e 8 de novembro, ou seja, na semana que vem, quinta e sexta-feira. Lembrando aí, a feira esse ano, em função da visão de ecossistema, ela está sendo construída. Realização Facesme e Inovai, mas também com o apoio do Sebrae, do Cimei, da Aciei, do CDL e também do Sindicato de Produtores Rurais de Itajubá. Aí, a gente, mais uma vez, convida toda a comunidade, a gente, a cada oportunidade que tem, a gente dá o foco numa atividade, mas tem uma grade de atividades durante esses dois dias, das 14 às 22 horas. Então, é imperdível, a comunidade precisa aproveitar essa oportunidade. Tudo isso lá na Facesme? Tudo lá na Facesme. Tudo lá na Facesme. E está aí. Infelizmente, isso é voltado só para as mulheres, está vendo só? Mulherada. Então, aproveitem. Aproveita. A Adriana, que é uma rede poderosa do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Seu telefone de novo para o Mulherinho. Primeiro, obrigada. Obrigada, Ronaldo, também, por abrir esse espaço, apoiar o projeto. O meu telefone, de novo, quem precisar, quiser fazer inscrição e quiser levar uma capacitação também. Ela é totalmente gratuita, quem quiser ser apoiador, a cidade que quiser levar uma capacitação, eu vou até a cidade. Olha, que legal. Pode levar e abranger o número de atingidas aí pelo programa. O telefone é 12-99650-5057. Quero só lembrar aqui, Otávio, que há alguns anos atrás, nós fizemos uma pesquisa, lá na Facesme, das Mulheres Empreendedoras de Itajubá, fizemos uma pesquisa de campo, identificando o perfil das principais empreendedoras de Itajubá. Foi uma pesquisa muito legal, muito interessante, que na oportunidade se identificou. Que a natureza feminina, comparado com o que a gente chama de perfil empreendedor, já realmente demonstra que, por natureza, a mulher é extremamente empreendedora. Valeu, professor Ronaldo, Adriana, sucesso mais uma vez. Eu conversei aqui com a Adriana Dias, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que vai participar com a capacitação Ela Pode, durante a Feira de Empreendedorismo da Facesme, e o professor Ronaldo Abrams, que é o diretor do IPEX e o coordenador da FEMF. Participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. Tchau, tchau, tchau.